A gente vai engatar, na outra apresentação, o Rodrigo está por aí. A gente vai engatar, então, na apresentação, continuando no DENIT, eu vou chamar o Antônio Juliano Fazan. Ele possui graduação em Engenharia Cartográfica e mestrado em Ciências Cartográficas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, doutorado em Ciências Cartográficas também pela mesma universidade, tem experiência na área de Geosciências, com ênfase em fotogrametria, atuando principalmente nos seguintes temas, varredura laser, snakes, análise de imagens, imagens aéreas e extração de rodovias. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Antônio, do DENIT, Geo, colega aqui do Luiz. Como o Luiz falou, nós somos um setor novo no DENIT, nós somos do concurso de 2013, então, são poucos servidores. A gente tem uma carga enorme de trabalho. E vários desafios aí pela frente. Essa apresentação que eu vou fazer aqui é um pouco diferente do que o Luiz mostrou. Uma das nossas atribuições lá do Geo, além de fazer manutenção de base rodoviária, base ferroviária e tudo mais, é dar suporte à realização de estudos de traçados, tanto rodoviários quanto ferroviários, ou também realizar esses próprios estudos. Então, eu vou mostrar aqui, mais ou menos, como que a gente tenta se beneficiar do uso de ferramentas, de software livre, como suporte para a realização desses estudos. A realização desses estudos em si, ela utiliza um sistema que não é livre, é um sistema proprietário, é uma solução única, então, eu não vou ficar dando ênfase a esse sistema, mas eu vou mostrar como que a gente alimenta esse sistema com dados que podem ser extraídos utilizando tecnologias livres. Então, aqui mais ou menos é a agenda da apresentação. Vou dizer, basicamente, o que é um estudo de traçado, quais são os fatores principais que influenciam na definição de um conjunto de traçados rodoviários, e depois eu vou mostrar um estudo de caso que a gente realizou para uma das coordenações do DENIT, e aí eu vou enfatizar na parte da utilização de ferramentas da GEDAL, do QGIS e do TALDEN, para fazer a extração dos elementos que alimentam o sistema de estudo de traçados. Então, basicamente, o que é um estudo de traçado? É um procedimento que é realizado para identificar o melhor de uma série de possíveis caminhos para onde poderia passar um empreendimento de uma obra de engenharia, de configuração linear, como é o caso de uma rodovia, de uma ferrovia. Esse tipo de obra sofre influência de diversos fatores. Eu não estou bom com esse microfone, né? Aqui eu estou apresentando quais são os principais fatores que influem na definição dos estudos. Obviamente, o ambiental é um dos mais importantes. Tem também a questão dos fatores socioeconômicos, fatores operacionais e financeiros que dizem respeito a quanto vai custar a implantação do meu empreendimento, como ele vai ser definido, quanto tempo essa rodovia vai durar, mais ou menos nesse sentido. E todos esses têm alguma influência direta ou indireta de dados espaciais. Entre os fatores ambientais mais importantes, por que a realização depende dos fatores ambientais? Porque, hoje em dia, qualquer obra de engenharia precisa levar em consideração os aspectos ambientais. No caso aqui, para uma obra rodoviária ou ferroviária, tem que se levar em conta a minimização dos impactos ambientais, que a eventual implantação desse empreendimento vai causando a paisagem. Então, aí a gente tem que tentar, de qualquer maneira, evitar a transposição de áreas especiais ou que são protegidas por lei, como é o caso de áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente, terras indígenas, áreas quilombolas, áreas de mineração, assentamentos e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser considerado na realização dos estudos. Fatores socioeconômicos. Um dos principais aqui tem a ver com o fato por que eu quero implantar esse empreendimento, o que ele vai atender, para que vai servir essa rodovia. Então, um dos exemplos é facilitar a circulação de pessoas e serviços, melhorar a questão do transporte, de mercadorias, ligar diferentes modais de transporte, por exemplo, ligar um porto a uma região produtora, ligar a cidade de importância regional, e assim por diante. Permitir acesso a pontos turísticos e tudo mais. Fatores operacionais e financeiros, eles dizem respeito à configuração do meu traçado. Como que é a rodovia, como ela deve ser construída para atender a demanda à qual ela foi planejada. Como que vai ser a geometria, como serão as rampas, raios de curvatura, comprimento de tangentes e tudo mais. para atender à demanda à qual ela foi inicialmente planejada. Os fatores financeiros, que dizem respeito principalmente aos custos de manutenção e implantação, implantação e manutenção, na ordem correta. Idealmente, na realização dos estudos e na configuração e na seleção dos melhores traçados, deve-se levar em conta um bom compromisso entre os melhores traçados do ponto de vista geométrico e aqueles que minimizam os custos de implantação e manutenção, principalmente. Porque a obra rodoviária é um empreendimento bastante caro. Então, como a gente pôde ver aqui, basicamente, até agora, o estudos de traçado é uma atividade de cunho interdisciplinar. Ela envolve profissionais de diversas áreas. E usa dados provenientes de diversas áreas também. E um dos tipos de dados que são empregados, obviamente, são os dados geospaciais. Para a realização dos estudos iniciais, o que é necessário, basicamente, é um modelo digital de elevação ou de terreno da área do projeto e os pontos extremos do meu alinhamento. Então, eu tenho que ter um MDT e tenho que ter a posição onde começa e onde vai terminar o meu traçado. Outros dados que podem ser empregados são dados opcionais, dados de imagem e outros dados vetoriais que vão dar suporte ao delineamento desses traçados pelo sistema que faz a otimização desses procedimentos. Eu vou mostrar mais para frente como a gente tem tentado, lá no DENIT, no nosso setor de geotecnologias, utilizar essas ferramentas para extrair a rede de drenagem, para extrair regiões que definem padrões de geometria especiais para a implantação do traçado e algumas áreas especiais que devem ser evitadas quando do planejamento e da implantação do empreendimento. Lá no DENIT, basicamente, a experiência que a gente tem em sujo de traçados, como que a gente faz isso lá? São basicamente duas etapas principais. A primeira é a etapa preliminar, que diz respeito à definição do corredor principal. O que é isso? O que é o corredor principal? É a região que tem a maior probabilidade de ser escolhida para a implantação do meu empreendimento. Geralmente, a gente, para fazer isso, utiliza dados de livre acesso, que estão disponíveis para a gente baixar na internet e tudo mais, e os insumos auxiliares que vão nos ajudar na definição dos nossos traçados para fazer a definição desse corredor principal que depois vai ser refinado em uma próxima etapa de anteprojeto e projeto executivo. Então, aqui nessa etapa seguinte, que a gente não atua muito, quem atua mais nessa etapa é o pessoal que faz o desenvolvimento desses projetos. Aqui a gente já teria uma definição por onde o traçado passaria, e depois o pessoal que é responsável pela área de projetos vai utilizar dados que têm maior resolução espacial, dados de melhor acurácia, para fazer a definição final desses projetos, desses traçados, aliás. Então, a nossa experiência lá no setor de geotecnologias, a gente trabalha basicamente com a definição de macrocorredores. O que é isso? É essa região de melhor influência para a definição dos nossos traçados. Essa etapa é aquela etapa preliminar que eu falei, a gente utiliza basicamente dados de acesso livre, dados do SRTM de 30 metros, podemos utilizar também as imagens do Landsat, aqui a gente optou por utilizar as imagens de reflectância do Landsat 8, que podem ser baixadas gratuitamente pela internet, no site do SGS. Também podem ser utilizados dados do catálogo RapidGi, do MMA, alguns insumos auxiliares, que dizem respeito aos dados vetoriais que influenciam na configuração dos traçados, e aqui a gente pode obter eles de diversas maneiras. Se ele não estiver disponível, por exemplo, pegar um shape do IBAMA, do ICMBio, dados do próprio IBGE, a gente tem que obter esse dado de alguma forma. Uma opção é obter isso manualmente, ir lá na imagem, colocar lá a imagem no projeto, vou desenhar, essa aqui é uma área de preservação permanente. ou então tentar extrair isso de alguma forma. Então a gente está fazendo algumas experiências no DENIT, lá no nosso setor de geotecnologias, que a gente está tentando nos beneficiar de ferramentas livres de gel, como é o caso do GEDAL, o próprio QGIS, que também tem interface em muitas coisas com a GEDAL, e o TALDEM para extrair esses dados, que são o que a gente chama de insumos auxiliares para os estudos de traçado. Então aqui eu acho que é onde se enquadra essa atividade aqui no tema desse seminário. A gente utiliza ferramentas de software livre, mas o sistema em si, infelizmente, não é uma solução livre. Aqui eu vou mostrar um estudo de caso, agora que a gente realizou para uma das coordenações, o DENIT. Aqui especificamente a gente tinha que fazer um estudo para definir qual área seria mais adequada para implantar um corredor, na verdade um corredor não, um contorno aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que está aqui em destaque, nesse recorte de mosaico de imagens RapidEye. Esse contorno tem o objetivo de ligar essas duas BRs, a 392 e a 158, para desafogar o fluxo de tráfego da área urbana. A BR aqui, a 158, ela tem um trecho urbano dentro de Santa Maria. Então o objetivo desse contorno seria ligar aqui as duas BRs para desviar o tráfego local. Aqui, acho que não está dando muito para ver bem, mas é o SRTM dessa área que a gente utilizou nesse estudo. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente tem tentado extrair os insumos auxiliares que eu falei anteriormente. O primeiro deles que a gente extraiu para auxiliar esse estudo de traçado, basicamente, foram os corpos d'água. Essa extração foi feita a partir das imagens Landsat, de reflectância, que a gente obteve lá no site do SGS, on-demand e tal. Usamos um utilitário da GEDAL para matemática de bandas, e a partir da imagem que já vem disponibilizada, que é uma máscara de água, nuvens e sombras, a gente separou os pixels que correspondem a alvos de água no terreno. Feito isso, a gente gerou a vetorização dessa máscara, obtivemos, a partir do raster, o vetor dessa máscara, e aí, feito isso, a gente parte para uma etapa de edição manual que é feita dentro do QGIS. Carrega o shape lá no QGIS e edita esse shape para manter só os elementos que nos interessam, no caso do estudo de traçado. A gente elimina, basicamente, os pixels isolados, que ocorrem bastante nessas imagens. Algumas feições que têm áreas irrelevantes para a realização do estudo. Aqui eu estou mostrando uma composição colorida da imagem Landsat 8. E aqui, não sei se dá para ver muito bem, parece que é basicamente eu mesmo, mas aqui são as regiões poligonais que a gente extraiu, que representariam os corpos d'água, para o sistema de extração, para o sistema de otimização de traçados. Essas informações aqui, elas são inseridas, são como dados de entrada nesse sistema, como áreas a serem evitadas. Então, o meu sistema que faz o delineamento dos possíveis traçados, ele vai gerar uma série de traçados aqui na região, tentando evitar ao máximo possível essas áreas. Porque uma rodovia não pode, por exemplo, atravessar uma represa. A menos que não tenha uma solução melhor, eu vou ter que construir uma ponte aqui, enorme, que vai gerar um custo enorme para a implantação dessa obra. O próximo insumo que a gente extraiu, basicamente, nesse estudo de caso, foram as áreas de vegetação. Tanto áreas de vegetação mais densas, que são possíveis candidatos a áreas de preservação permanente, e áreas de vegetação com densidade mediana. Primeiramente, a gente fez, extraiu as áreas de vegetação densas, usando, mais uma vez, os utilitários da GEDAL, foi feito o cálculo do NDVI, gerado uma máscara a partir do NDVI, fatiando esse NDVI, com valores elevados. Aqui, no caso, a gente utilizou 0,9 para definir as áreas de vegetação densa. Para esse estudo, a gente fez uma série de testes para ver quais seriam os melhores valores. A gente chegou à conclusão que esses valores, eles se conformavam bem com o que a gente observava nas imagens. Então, a gente fez esses testes e chegou à conclusão que esses valores que a gente utilizou aqui, nos próximos slides que eu vou mostrar, eles se adaptavam bem para esse caso particular. Feito novamente a vetorização para obter o shape, com os polígonos de áreas vegetadas. Fazer uma... Aí depois, a próxima etapa, novamente, no QGIS. A gente faz edição manual para simplificar essas feições, eliminar as feições irrelevantes, remover os buracos. Às vezes, essas áreas resultantes têm muitos buracos e a gente vai lá e elimina tudo, deixa como um polígono simples cada feição. O próximo insumo foram as áreas de vegetação com densidade média. Novamente, aqui, foi feito um fatiamento do NDVI, gerado uma máscara. Aqui são os valores que a gente utilizou. Foi um intervalo agora. Feita a vetorização para obter o shape. E aí, adição e simplificação. Aqui teve uma etapa adicional que foi eliminar as áreas de intersecção com as áreas de vegetação densa que a gente obteve na etapa anterior. Aqui está o NDVI da área que a gente gerou. E aqui o resultado desses procedimentos, com as áreas densamente vegetadas, em verde claro, quer dizer, desculpa, em verde escuro. E as áreas em verde claro são as áreas com vegetação com uma densidade menor que as outras áreas. Aqui, novamente, essas áreas são alimentadas lá no sistema, são inseridas no sistema de otimização como áreas a serem evitadas. Aqui, no caso, como com diferentes prioridades. O sistema que faz a otimização dos traçados, ele permite a definição de diferentes prioridades para áreas a serem evitadas. Aqui a gente escolheu para as áreas densamente vegetadas, alta prioridade. Então, isso diz lá para o nosso sistema, tenta ao máximo possível evitar a transposição dessas áreas. E as áreas de vegetação mediana, a gente colocou como baixa prioridade. Então, provavelmente, aqui, o sistema vai, em algum momento, transpor essas áreas. O próximo insumo que a gente utilizou para dar suporte à realização desse estudo de traçado foi um mapa de declividades que a gente extraiu a partir dos dados do SRTM. Esse mapa de declividade é útil, entre outras coisas, para a gente definir as áreas que teriam padrões locais de geometria. O que seriam essas áreas? Por exemplo, lá, quando eu faço a configuração do meu estudo, eu tenho um padrão, tenho os parâmetros de projeto para a rodovia. Se eu não colocar nada, o sistema vai seguir aquele padrão para todos os alinhamentos que ele gerar e para todas as áreas do meu modelo de terreno. Esses padrões locais, eles podem ser definidos para áreas especiais, por exemplo, para áreas de relevo montanhoso. Geralmente, o sistema é mais permissivo na definição da geometria do alinhamento. As rampas podem ter maior declividade, as curvas, menores raios, e assim por diante. Aí, é feito novamente com o GEDAL. Extraí o mapa de declividades em porcentagem. A gente fez um fatiamento novamente para gerar uma máscara. E aqui, a gente escolheu pixels com declividade acima de 25% para caracterizar as áreas de vegetação, de vegetação, não, desculpa, de declividade acentuada, que representariam as áreas de relevo montanhoso. Novamente, poligonização, conversão, rastro e vetor. E aí, a edição final, usando o QGIS, para gerar as áreas finais. Essa edição é um pouco mais elaborada que as anteriores, porque aqui a gente tem que fazer, além da eliminação de buracos e dos objetos irrelevantes, tem que gerar buffer em volta dos polígonos resultantes, fazer agregação para obter áreas o mais contínuas possíveis para a representação das áreas de relevo montanhoso e depois a gente faz uma edição complementar dessas áreas para eliminar os buracos remanescentes que, porventura, possam resultar nesse processo de agregação. Aqui está o RioShade do SRTM da área. Então, aqui a gente, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui seriam as áreas que o relevo seria mais acidentado, mais montanhoso para a configuração dos nossos traçados. e aqui é o resultado do processo de extração, aqui em vermelho, são as áreas que a gente obteve para a definição dos padrões de geometria locais nesse estudo. O último insumo, e talvez um dos mais importantes, realmente é bastante importante na realização dos estudos, é a rede de drenagem. Por quê? A rede de drenagem serve basicamente para o sistema que faz a otimização dos alinhamentos posicionar os elementos, as obras de artes especiais relativas à drenagem do empreendimento, que são os bueiros e pontes. Para esse projeto, basicamente, a gente utilizou o Taldem. Eu imagino que todo mundo deve conhecer aqui o Taldem. Ele é um conjunto de ferramentas de análise hidrológica, tem uma série de algoritmos e lá a gente combinou alguns algoritmos para fazer a extração dos vetores dos canais de drenagem no modelo gráfico do QGIS e o resultado principal da utilização desse modelo são os vetores dos canais de drenagem que a gente utiliza para alimentar o sistema de estudos de traçados. aqui está o modelo que a gente implementou no QGIS e aqui a saída principal que seria o vetor com os canais de drenagem aqui eu estou mostrando os canais de drenagem sobrepostos ao SRTM da área Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar como o Luiz falou anteriormente nós somos um setor novo lá nós temos grandes desafios pela frente nós temos acho que talvez o principal desafio é difundir a cultura geográfica no DENIT nós somos um setor novo como eu falei o concurso nosso concurso é de 2013 somos poucos servidores para um órgão enorme que tem superintendências em todos os estados unidades locais e somos nove para mostrar que existe dado geográfico existe dado geospacial e ele pode ser utilizado então eu espero que tenha sido interessante é uma iniciativa inicial que a gente tomou para tentar se beneficiar o máximo possível do que a gente tem disponível o que a gente observou é que vale a pena para esse caso que a gente conseguiu vantagens a gente melhorou o desempenho melhorou o tempo de resposta por exemplo chega um estudo lá para eu fazer se eu tivesse que fazer tudo isso na mão ia demorar muito mais tempo do que utilizando esse tipo de abordagem para realizar para dar a resposta para uma outra coordenação para o gestor e tudo mais gostaria de agradecer a atenção de vocês ao Jorge pelo convite ao Ibama agradecer também aos meus colegas de setor pela troca de experiências e estou disponível para eventuais dúvidas e também para sugestões são sempre bem-vindas muito obrigado muito obrigado doutor Antônio muito interessante sua apresentação a gente não imagina às vezes a complexidade envolvida na construção de uma estrada muito interessante muito interessante